Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais É, você sabe que agora, recentemente me convidaram para participar da política, né? Coisa que eu nunca tinha pensado e eu nem falei isso para ninguém ainda, mas vou contar para vocês aqui Eu nunca tinha pensado e nunca, né? Eu sempre achei, mas fazia tempo que eu estava dizendo, gente, nós estamos terceirizando a política Terceirizando a política na mão de gente que às vezes não tem capacidade de gestão Às vezes não tem o mesmo amor pelo país ou não tem o mesmo amor pelas pessoas Ou não tem a mesma empatia, né? Ou a mesma generosidade Está na hora de a gente pôr na mão de gente que é empreendedor, que faz gestão Porque é uma gestão Político é como a gente Mais ou menos, né? Não, deveria ser como uma pessoa normal Que senta, come igual a gente Não é um olímpico Mas isso é o executivo Que mora num mundo, uma bolha Que é uma vida diferente da nossa O cara tem que estar no carro igual a gente Tem que sentar na mesa igual a gente, comer, fazer café Sabe? Normal É uma pessoa normal Dormir, acordar Que tem um trabalho de gestão Só que ao invés de gestão Uma coisa privada, uma coisa pública Mas é a mesma responsabilidade Deveria ser isso, tá? E eu sempre falei isso A gente fica terceirizando para outras pessoas E depois a gente reclama que não está bem gerido Falei, alguma hora esses empreendedores precisam tomar... Eu sempre falei isso, mas nunca pensei Aí, esse ano, eu comecei a receber convite Eu recebi convite de três partidos Para ser vice-governadora de São Paulo Aí eu falei Onde vocês me encontraram? A troco do que vocês estão olhando para mim? Por causa do que eu, né? Da onde veio isso? Não, a gente precisa de gente que faça gestão A gente precisa de gente que tem outro pensamento E eu achei aquilo nosso até legal Interessante Porque eu falei Legal estar se aproximando de empreendedores, né? E aí eu falei para um amigo meu Primeira vez que eu não faço alguma coisa por medo, né? Ele falou Não, não fala assim, Cristiana Não é medo, é precaução Porque, assim Está tão polarizada a política Está tão polarizada Que se você entrar nisso Você vira um... Né? Uma guerra polarizada Que ou você é A, ou você é B E não tem nada além de A ou B no mundo O mundo virou A ou B Ou você é A ou você é B Você não pode, não existe o C, o D, o E, o F Nada Só tem um alfabeto de duas letras Então eu falei Eu não sou nem A nem B Eu sou uma pessoa Que sou gestora Eu sou uma pessoa que está preocupada com o Brasil, né? E é assim Eu falei Ah, não vou fazer isso Porque eu estou com medo Dessa bagunça Acabar afetando a gente, né? A minha vida Não só a mim Como as outras As empresas que eu invisto As empreendedoras, né? Quantas empresas você tem? Todas as empresas que eu invisto São de mulheres, né? Eu só invisto em empresas de mulher Então são empresas de mulheres Assim É... Vou falar Isso vai acabar impactando a minha vida Mas no meu Instagram O que vai virar? Sim Uma guerra E vai mesmo É uma escolha É uma escolha É uma escolha Porque qualquer coisa E vai mesmo Não é? A política não tem limites Pode ter certeza É o fundo do poço Assim, no sentido moral Os caras vão de... E vai mesmo Vão vasculhar a tua vida A sua vida vai virar um inferno E falaram isso Eu falei Eu não devo nada pra ninguém, né? Assim Eu não tenho problema de vasculhar a sua vida Ah, mas vão achar uma nota Que vai ter O que eles não sabem Eles inventam E aí fake news O dia inteiro Quando você explica Que uma não é Aparece outra Quando você explica Uma aparece outra Com certeza Eu falei Ah, gente Eu não estou afim Dessa guerra Então aí acabei Não aceitando nenhum deles Mas aceitei Minha filial novo Que é um partido Que é só de Empresário, né? E não tem ninguém Nem do A, nem do B, nem do C, nem do D É uma coisa de De empresários Muito pequeno Ainda muito pequeno Mas pelo menos É um pensamento Diferente, né? Mas é um Isso é um Um plano futuro teu? É, se existir Podemos dizer assim? Se existir uma Possibilidade De a gente Educar as pessoas Que é um partido Que não usa o fundão Que ninguém Recebe salário Que todo mundo que está ali Está preocupado em fazer gestão E é uma coisa Em prol do trabalho Ninguém está ali Fazendo para ganhar dinheiro Então está em prol De fazer um trabalho Mesmo de gestão Talvez Um dia Lá na frente Como eu já fiz isso Tantas vezes Em outras coisas Implantei em coisas Que você vai colher Mais para frente Pode ser que lá na frente Um dia isso Vire um partido Que as pessoas Possam votar Que não é Um partido Afim Para se preocupar Com o próprio umbigo Eu queria apenas Falar uma coisa Como amigo Eu nem te conheço Para ser seu amigo Como amigo No sentido Da palavra O que eu penso A política Eu acho que A política É uma coisa muito nobre Muito nobre É abrir mão De tudo Para fazer O bem público Para todos É uma renúncia É uma renúncia enorme Pensa bem O que eu vou falar Para você O que eu acredito Fala Você levou tantos anos Para construir tanta coisa legal Mudar a vida de tantas pessoas E você construiu algo Que é muito difícil Durante uma carreira Reputação É Credibilidade Uma boa reputação Reputação É um negócio que não tem O cara do prato Sabe o cara do prato Ele botou um valor ali Para você Você ficou puta É Mas a reputação Ela não tem preço Verdade E a partir do momento Que você abre mão Como seria um sacerdócio Eu diria que a política É um sacerdócio Você tem que entender Que eles vão entrar Na sua vida Que eles vão Tentar destruir A sua vida E destruir A sua reputação Que para mim É o seu maior patrimônio É verdade Mas é de todo mundo Agora pense uma coisa De todo mundo Não você tem E eu concordo com você Virginia No meu negócio Você tem toda a razão É uma renúncia Sem dúvida Agora veja só Que coisa Contra nós mesmo Um tiro no pé Quero dizer Porque enquanto Todo mundo tem medo Todo mundo quer legal E quer fazer uma coisa Bem feita Com qualidade Com gestão Com decência Com né Pensar assim Que está super certo E eu também falei Para o meu amigo Estou com medo Olha que eu nunca falei Que eu estou com medo Em nada na minha vida Porque se eu fui mulher Eu sendo mulher Fiz tudo isso que eu fiz E sempre eu sento Na mesa a única mulher De tudo E tudo bem Eu sempre enfrentei Tudo e falei Pô Estou com medo Você ter coragem De dizer que estou com medo Você imagina Quando que nós vamos Conseguir mudar A política do Brasil Porque nós vamos Continuar A ponto Gente lá Que não tem nada a perder Porque o cara só vai Quando ele não tem nada a perder Porque enquanto ele tiver Uma reputação Ou estiver preocupado Com a vida dele Ou quando ele foi um cara sério Honesto e tal Eu falei Eu não vou Porque vão destruir minha vida Então eu não vou Então quem que vai Que não tem nada a perder Agora Você quer pôr Para tomar conta do teu Aqui estamos falando de boa Mas você quer pôr Para tomar conta do teu país Um cara que não tem nada a perder Não Eu adoro Eu adoro Porra Eu adoro Quando tem um cara Eu gosto Nesse ponto você tem razão Eu gosto Eu gosto Quando tem pessoas Com essa boa vontade Com esse conhecimento Para empreender Dentro da política É O problema é que o sistema Ele é tão FDP É Pensa que 90% De todo o conglomerado Que cerca a política 90% Ele se alimenta do sistema Para sobreviver É Seria os administradores Da sua empresa Então os administradores 95% daqueles administradores Vão estar em volta de você Vão trabalhar contra você Porque você quer matar eles Então eles não vão aceitar É Esse é o problema Ela é o vírus Ela é o vírus Ela é o vírus Ela é o vírus É o vírus Entendeu? Você vai entrar Numa autodestruição Com a vontade Então o que que eu pensei? Aí o que que eu pensei? Mas o povo que ela falou Também é válido Sim, mas é 95% Mais pra frente Eu concordo Mas o que que a gente O que que eu pensei? Se nós educarmos as pessoas Porque tudo é uma questão de educação Se a gente educar as pessoas Que existe um partido Onde ali só tem empreendedores Onde ali ninguém tem o dinheiro do fundão Ninguém tem o dinheiro do Ajuda paletó Ajuda bolsa Ajuda calça Ajuda carro Ajuda não sei o que Que todo mundo ali trabalha Por exemplo O presidente do partido Ele é um cara que trabalha Numa multinacional alemã E doa Cinco horas por dia Pro partido E não ganha o custão Então assim Se você tiver um partido Esse Almocinho grátis? Almocinho grátis? Ele faz um almocinho grátis? Ele não ganha nada Então assim Se o cara Se o cara Se amanhã a gente conseguir Com o futuro Que esse um partido Qualquer que seja Que esse Por acaso Esse é o que eu conheço É Cresça Né Devagarzinho vai ser hoje Né Sim Porque hoje 90% das pessoas são assim A gente possa fazer Que ele vire 40% 30% E as pessoas começarem a entender Que se elas puserem Porque quem manda É mesmo o deputado ali Não Quem manda hoje no Brasil É o judiciário amor Tá bom Além né Não 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 Hoje quem manda no Brasil É o judiciário E o judiciário É um poder público É Como é que você vai? Esse é o X da questão É o judiciário é verdade Hoje é o judiciário E eles são Não e a Câmara Se a gente conseguir Pôr mais pessoas na Câmara Com esse Que tem essa intenção E elas começam Comecem a fazer Leis Que olhem pro empreendedor Fábio Não pode mudar a lei todo dia Não pode mudar toda hora Você falou no começo do programa Cada hora muda Muda uma vez por ano Pega todas as leis Junta tudo Olha que coisa mais Olha que o cara tá pronto Pra fazer a coisa Muda Janeiro muda todas as leis E aí você tem seis meses Pra pôr em questão Depois você vai trabalhar O ano inteiro dentro dessa regra Em janeiro muda tudo de novo Olha que legal Você fala um ano Trabalhando na mesma regra Que maravilhoso Quer dizer Uma coisa tão óbvia Por que não funciona assim? Porque não é assim que funciona Porque são 513 caras Lá do curral eleitoral O sistema Mas nós vamos aceitar E se sentar e ficar olhando Mas é que o sistema Cris Veja bem Vamos por um partido Que tem outras pessoas Com outra cabeça Eu acredito Mas vai demorar 10 anos Eu acho que é devagar Eu acho que devagarzinho Pode ser Eu vim estudando a história do Brasil Devagar De 1500 1600 1700 1700 1700 1800 O Brasil É exatamente isso Exatamente isso Se você ler o Brasil De 1600 Para 1700 Você vai vomitar Porque é absurdo O que aconteceu nesse país aqui É Mataram quase a metade da população É uma história não contada Poucas histórias contadas Procure saber Procure saber De 1600 A 1700 É assustador É o Brasil assustador Isso aqui é assustador De 1600 A 1700 Então assim É Não é A vontade é enorme Só que você tem uma cabeça De gestora Você tem uma hierarquia Você é proprietário Você tem o comando A política não é feita dessa forma Aí você tem que sentar com o cara Do Serginho Vai dizer assim Você vai doar shampoo lá Para nós Entendeu Vai vir com um monte de coisa Porque É cada um Pensando no seu interesse É Só que a pessoa Só não adianta É o sistema É o sistema É o nosso problema É o sistema Eu acho que é uma É uma questão de educação Do mesmo jeito que eu comecei lá Com o meu shampoo Sem sal Explicar o que era o sem sal Depois a minha tampinha flip top Depois o que era um shampoo natural Depois o que era um shampoo orgânico Depois o que era a built-in Que era a colágeno Como é que funcionava o colágeno E hoje estamos aí Silistas brasileiros maravilhosos Representando o Brasil maravilhosamente bem Quando eu comecei Eles falavam Malda brasileira Então tudo no começo Todo mundo vai falar Isso não existe Mas se alguém não começar A falar Gente Nós precisamos pôr gestores Para fazer a gestão Simples assim E a gestão Tem que ser uma coisa Bem feita Com qualidade Por quem conhece Ponto E aí tudo bem Vai demorar E o Salim Matar Você conhece ele? O Salim Matar? Eu conheço O Salim Matar? Conheço do meu grupo lá De... Era um cara Que eu acho que você poderia ouvir Que ele esteve lá Tentando fazer Acho que as privatizações E ele pode desenhar um pouco Um sofrimento Não O tamanho da sombra Do vale Que tem a seguir Não estou aqui Não, não, não Eu acho que tem razão Eu concordei com o que você falou Eu não sou um cara pessimista não Eu sou um otimista Por natureza Eu quero fazer tudo Mas o que eu estou dizendo É o seguinte É Puta perigo Não, não é que perigo Para fazer o que você quer Para fazer o que você quer Nesse país Você vai ter que ser Uma ditadora, bicho É, mas é verdade Eu sou agora Dona desse país E eu faço assim Mas eu vou funcionar assim Não, gente Não é assim A minha proposta é Não é, lógico não A minha proposta não é Longe disso A minha proposta é educar É o que você falou As pessoas Para elas entenderem Que elas têm que votar melhor Por pessoas que façam gestão Para que a gente Olhar os partidos E qual é o propósito do partido Porque as vezes as pessoas Entram no partido E não sabem que partido é Tudo bem Os dois grandes e maiores Eles conhecem Os outros não conhecem Conhecer os outros partidos menores O que é a intenção deles Qual é o propósito Se identificar com algum deles E aí procurar por pessoas melhores E com o tempo Não vai ser hoje Amanhã Nem nessa eleição Nem na próxima Talvez não nas cinco próximas Mas daqui a um tempo A gente consiga ter mais Glóbulos brancos Do que glóbulos vermelhos E a gente tem um país Um pouquinho melhor Entendeu? Porque se não Eu posso falar O que eu acho Que está mudando no país Eu acho bom Você vai achar maluquice Na minha parte Mas eu acho que não O que vai mudar A política do Brasil E o jeito De se fazer política E melhorar a vida das pessoas É a rede social Sem dúvida É a pressão do cara É o cara enlouquecer Mas eles tentam limitar Eles tentam denominar Já começou com coisa Crime de ódio Não sei o que Já começou com Entendeu? Eu acho que A rede social O avanço Para a política A nossa mudança A minha esperança Pessoalmente é Se um deputado Tomar uma decisão Que eu não quero Eu vou lá na rede social Falei, malandrão Vota sim É pressão É pressão Eu acho que é o único jeito Já que o poder Demanda do povo É a gente vigiar Eu acho que tem que ser Denominaram, né? Eles tendo que dar uns nomes Tipo fake news Crime de departamento de ódio Mas não é Isso é o povo ali Mas acontece que Enquanto a gente Não puder mandar Essas caras embora Enquanto a gente Pode, de 4 em 4 anos Você pode mandar embora Sim, mas nos 4 anos Faz a festa Ele faz o que ele quer Então você não pode mandar o cara embora Ele tem fórum privilegiado É o único país Com essa história De fórum privilegiado Querido Por que ele tem que ter Fórum privilegiado Ele é igual a nós O cara matou alguém Tem que ser preso Por que agora ele matou não Porque foram privilegiado Porque eles votam Eles fazem as leis, né? Por isso que eu tô te dizendo A favor deles É Mas se for o privilegiado Não poder mandar embora Você imagina se você tem Uma equipe Que você não pode mandar ninguém embora O cara que não pode ser Mandado embora Ele tá na zona de conforto O cara que tá na zona de conforto Não trabalha Ele tá na zona de conforto Obrigado.